a equipe de rota é 01 iniciando o patrulhamento que a pqv total da rede qsl que sl com patrulhamento ainda tá falando na sala de você ainda tá falando na sala de treinamento como sim cara deletei sem ser se apertou em aplicar e essa aplicar e ok é algo de certo está errado com certeza tomo liberado ó ó tá ligado esse carro aí né ó o farol quebrada passou ali tá ali em cima ali ó você pode ir ver ele passou aí não tá ali em cima se você tiver configurando não vou não pode ir pode ir voltei para o jogo quiser ir aí tô aqui o que a pqv não é aquele de baixo aquele de baixo tenta falar aí bota vou não vou não configurar tudo errado eu não estou escutando ninguém velho o cara aqui em baixo tá aqui em baixo acabou de ser fica essa é só um teste e tá no jogo tô tô esse carro aqui ó ele vê que deu uma voltada ali mano aí você vai perceber o cara o cara fez aquela curva é estranho velho é que aproveita que você tá aqui ó um é que eu vejo que você tá aqui vamos dar uma passada aqui ó porra nossa sete quilômetros é aí né como funciona esse bagulho de corpo aí é o que mais dá dinheiro que os caras do pcc comando vermelho faz o passo o dia inteiro formando ele junta os corpos vai lá no local do farmland pega os corpos aí aqui eles vão juntar o corpo aqui ele monta o corpo aí daqui ele vai lá para o lester aqui é laboratório de trás da dp lavar o dinheiro agora onde que monta o corpo eu não sei mano esperta aqui teve tiro agora aí aí os caras tem que vender agora onde vende eu não sei e olha tem carro indo para lá em eu acho em acho que eu vou carro indo para lá em e olha lá para cima e olha aí corta caminho aí por calma calma aqui senão a gente ia pegar ele coisa subir aqui tem um carro ali parado ali é ó apaga o farol apaga o farol não não é carro não é mesmo assim pedrinha 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 tá com um lado de pedra né vai dar uma senhora tem agora não tá vendo não e mecânico não nem Samu E aí e aí o indivíduo solicitou para a guarnição foi assaltado por dois indivíduos é cada um em uma moto na Harley-Davidson que se ali ó teve roubo ali cara foi roubar por duas motos com a Harley-Davidson o Harley-Davidson é aqueles caro lá da do motoclub né não deve ser porque é Harley-Davidson e pode quebrar aí e a filha com a arma na mão já tá tá sempre e eu não consigo não sou motorista e pode reto pode reto o carro 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 o carro 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 tomou bala tomou bala tomou bala vamos passar vamos passar e depois a gente volta é pode ir pode ir pode acelera a casa é ali então não tem casa ali não escada tá mocosada ali naquela casa viu a hum que από uma coisa eu vou tentar é mais um carro aqui já está no jogo eu escuto que o que eu vou o escutar tu não tem isso aí não dá pra ver lá dentro Mais ou menos Quer voltar? É... Pode voltar, pode voltar Tem um carro passando lá atrás Não, é... Dali pra frente já é fugido mesmo E aí? Quer olhar? Descer e olhar? Vocês que sabem Eu não vou deixar Eu não quero ir embora A gente podia prender esse carro Desembarcar Pode desembarcar? Uhum Ó Eu vou deixar onde você ir checar o carro E eu vou subir, hein? Capê, Copom Segue os tiros, Copom Ah, tá dando tiro lá Mas a gente só... Aonde? Checar o carro Lá na cidade, eu acho Aqui não tem ninguém, mano Essa casa não é pra vender Verifica o carro É, os tiros lá na... Na cidade lá Pra passar o ADP Gustavo Silva O nome do carro Vou aprender o carro, hein? Tá deixado aqui, pô Aham, pode aprender Não tem como abrir Você não consegue abrir o carro não? Tô, eu vou verificar Cancela, 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 cancela aí Cancelou? Tenta abrir o carro Vê se você encontra alguma coisa no carro Ah, é só apertar L Ah, rede de pesca 90 Kit de mergulho 2 Esse cara tá fazendo coisa de tartaruga, eu acho É, então deixa quieto Deixa aí Não apreende o carro, não Não tem nada no carro Vamos deixar ele aí O carro tá todo quebrado Vamos lá pro... É, vamos vazar Alguém sabe onde que é o local? Marcou? Já marquei, tá marcado Consegue ver? Coloquei o centro Coloquei o centro Foi aquela moto ali da frente Ali que bateu nela Então vai Cara, eu não tô vendo o cara, mano Vocês tão bem? Tá aqui, virou esquerda agora Meu Deus Liga, liga, liga Liga a sirene, pô Só pra... Eu tô ligado, mas ele vai me ver O cara tá de moto, mano Moto é foda pra caraca Pegar É, deu esquerda Tá de dois Tá de dois Parece Não, não tá vendo? Não é possível que ele vai subir a favela Vai, 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 vai Ixi, eu nem encostei Levanta, levanta a mão Foi, 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 foi D5 aí, irmão D5, gente Pede desculpa pra vocês aí Vai, levanta a mão aí Qual foi, meu? A comunicação tá apertada aí, Joe Vai, encosta lá, mano Foi D5 aí, irmão Na boa Na porta da favela, mano É foda Passa aí, passa aí Eu já falei, né? Corta a comunicação, corta a comunicação A comunicação cortada, hein? Ficar esperto aqui, né? Vai lá, Kille, vai lá Vai, seu Tonhão, já O Gemos 2 Pode ir lá que eu vou ficar Pode vir aqui, né? O Gemos aqui que eu já tô... Tá parado ali Corta a comunicação, cortou? Já cortei, já cortei Desculpa pra mim Desculpa Saiu no DRV Desculpa pra ele, Tão Fala que foi D5, mano Eu pedi desculpa pra vocês Dois aí, porque foi D5, ele, hein? Tá parado de máscara ali, senhor Bob, fica esperto aí Passou um cara aí Eu tô vendo, eu tô vendo Ó, ele tá voltando, ele tá voltando Pode deixar Ele ali já é outro Vai lá, eu vou botar a gata Na contenção aqui, ó Tá Faz aí, Bob Vamos de meios, dois Beleza Pode ir, vai aí Vai, tá aí, mano Ei, cidadão Tranquilo? Ó, o cara passou mirando aí Eu tô ligado, tô ligado Pode ir, vai aí E esse coletão aí, cidadão? Esse o quê? Parou ali na frente E esse colete aí que o senhor tá usando aí? Os motos parou? Parou O senhor, continua Tá ali na casinha do SAMU Trai do SAMU, deixa ele Calma aí, calma aí Não tô ouvindo, não Fica esperto aí Como é que é, cidadão? O que você falou aí, desse colete? O rádio patrulha tá na escuta Vai que você leva uma bala perdida O senhor nunca se sabe Vai lá, o Kili Correto, cidadão Só que colete o senhor não pode estar usando, né? Quer ver, prossega Qual o nome do senhor? Killer, killer Quer ser a unidade de rádio patrulha Ele foi abatida há pouco tempo Também tomando patrulhamento Oi? Tem as morodes lá na sala de rádio patrulha Pedir um suporte pra ele vir aqui, rapidão? Ele está lá em cima, o Túlio Cola lá na sala dele Pede pra ele vir aqui, bala Eu não ouvi o nome do carro Ô, cidadão Fala o seu nome de novo Por gentileza Everton, Everton Vou pegar aqui sua identidade Everton Moreira, correto? Sim, senhor Então o senhor tem um metro de altura, né? Sim, senhor Tranquilo, um metro de altura Aí você tá querendo enganar quem, né, cidadão? Senhor, eu não estou enganando ninguém, senhor Tá armado? Já dá o papo logo Sim, senhor Filho, você tá olhando lá na frente? Tô olhando, tô olhando Eu tô olhando o fundo, beleza? Vê se tá vindo alguém aqui pelo fundo Ô, meu amigo aí vai ter que sair, velho É, rapaziada, pegamos os caras do PCC aqui, ó Não, não, sem sair Fica parado aí Ele já tá aí já Então deixa eu dar pra fazer abordagem nele logo Cidadão Qual é o seu nome, cidadão? Vai, dá um papo Qual é o seu nome? Porra, aí é foda, meu O cara não responde, velho Nenhum dos dois Oi, senhor Volta aí, volta aí, volta aí Qual é o seu nome, cidadão? Gustavo, senhor Gustavo Só pedi a identidade do senhor aqui Vou verificar Gustavo Silva Correto O senhor tá armado aí? Oi, senhor O senhor tá armado? Oi, senhor Tô com a pistola, mas eu tenho um borde Isso aí a gente vai verificar Beleza Oi, senhor Eu também tô com a pistola de combate, senhor Eu acho que parou um cara aqui atrás Você tem, cidadão Pra gente poder fazer verificação aqui Tava sendo ameaçado, mas ela não tá com bala, não Cidadão, o senhor tá com a micro SMG Pistola AP Essas armas aqui não tem licenciamento, não, cidadão Não, mas é Eu tenho a pistola, ela tá licenciada Só que essa daí tá sem munição É Tô, eu nem troca ideia, velho Olha que ela já tá presa Já vai no outro lugar Ajuda ele Senhor, aqui eu vou confiscar aqui essa Tava sendo ameaçado de morte Essas duas armas aqui Mas a pistola tem, a pistola tem coisa assim, né? Cidadão, cidadão Fica quieto aí Vai complicar seu, do seu lado Vou verificar suas licenças aqui Permissão de condução, cartel de motorista, permissão de porte de arma Correto, o senhor vai ser preso, o senhor tá com duas armas ilegal E o senhor vai perder essa licença, essa licença de pistola aqui Só verificar o seu amigo aqui Tá vindo um carro, tá vindo um carro Ah, é viatura, viatura, porra de patrulha que eu chamei Então já pra ficar mais tranquilo, que esses caras vão ser tudo presos Demorou, PCC, boa Quer dizer, só o outro ali ainda, né, velho Esse cara aqui, ele tá com a pistola de combate Ela é ilegalizada ou é só pistola? Não, não, é só pistola Cidadão, o senhor também vai ser preso Porque o senhor tá no porte de pistola de combate E a licença é só pra pistola O senhor sabe disso Não, não, o senhor tem que ter pegado pistola Essa aqui é pistola de combate, cidadão Tá com a pistola de combate ou não? Uma pistola Não, não, o senhor tá com a pistola de combate Acabei de confiscar aqui Um deles se chama Everton Deixa eu verificar a licença do senhor também Tem, tem O cara chama Everton aí A moto é dele mesmo Permitir condução Tá, eu vou tirar a licença de porte de arma dos dois, tá? Pode tirar, pode tirar Eu vou tá revogando a licença dos dois aqui Os senhores a partir de hoje Vocês não tem mais licença de arma, tá? A próxima vez que os senhores forem pegos na cidade com arma Os senhores já vão ser direcionados direto a DP, ok? O que é, senhor? O que é, senhor? Moto? Moto aí, ô, moto aí, ô, moto aí, ô, rádio patrulha, moto aí, ô A licença do senhor também foi revogada Ele tava seguindo a gente Esse cara, pra ver, vocês estão armados, tá gemado? Pra mim ele tá sem algema Ó, mano, esse cara tava seguindo a gente Parece que a gente pegou a arma, mano Tá, vira de frente aí Os dois Pra você virar de frente Não é pra andar, não Vai pra parede Calma, senhor Calma, calma Alguém pode vir aqui Vai pra parede logo, cidadão Vai pra parede logo, cidadão Abre o papo logo Vocês dois são de que facção? Comando vermelho, senhor Comando vermelho, senhor Comando vermelho, isso aí De boa Tonhão, pergunta de quem que é a moto, já leva lá e vê a moto De quem que é essa moto aí? É dele, senhor Vem cá, o dono da moto, o outro fica parado aí Tonhão, posso pedir pro rádio patrulha levar o outro ali já, pô, na viatura? Pode, pode levar, pode levar aquele lá Beleza Amigão, me acompanha Amigão, me acompanha ali na rádio patrulha, por favor Lá na rádio patrulha Levanta a moto do senhor aqui, calma aí Ô, pessoal da rádio patrulha, boa noite Pode conduzir o mesmo aí na viatura de vocês, aí A gente vai só terminar com o outro ali Os dois foram pegos com armas ilegais aqui, só da facção do comando vermelho aí Tá verificando que tem no veículo do senhor aqui A vontade Tonhão, esse cara aqui, esse 119, ele tava com o quê? Esse cara aí, ele tava com a mini SMG Tava com pistola AP e com pistola Não, pistola de combate acho que não Ele tava com pistola AP É, pistola AP A gente já recolheu as armas do mesmo aí Recolhemos a licença Se o senhor já quiser dar a pena do mesmo lá O senhor pode ficar à vontade A gente vai conduzir o outro meliante ali também Ó, o cara correu lá em cima, lá em cima, lá em cima Correu lá em cima Lá em cima pra esquerda, lá ele lá Tem gente correndo ali, ó Lá pra esquerda, lá pra esquerda Lá pra esquerda, lá ele lá, lá, correndo lá Fica esperto lá, hein Beleza, beleza Vou dar um disparo só pra ele correr, hein Ô, cidadão Ô, Bob, eu não tô conseguindo abrir essa inventário dessa moto não, cara Como é que é? Não, não tá conseguindo... Não tem inventário não, moto, né Não tem Não tem? Não, beleza A moto é dele? É, a moto é dele Aprendeu ou deixou... Aprende, já aprende, já aprende Pode aprender Tá aprendendo a moto do senhor aqui, cidadão Quilho, já pega ele pra ir na viatura, mim Algema ele pra ir na viatura Não tem algo de ilegal nela Não, o senhor estava levando algo de ilegal em cima dela, Cidadão Depois você vai lá e retira a sua moto lá Mantém aqui Vamos só terminar aqui a ocorrência Vamos só terminar essa Viu que tinha um meliante ali em cima Deve ser da facção dos mesmos aí, ó Positivo, positivo Pode aprender a... Oxi, pode aprender Isso, pode aprender Que ele vai pegar depois no par Bora, 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 bora Pode levar TKS aí, Rádio Patrulha Bom trabalho, viu Muito obrigado Que a revê Nada dentro de ilegal Tá o senhor Quem tá de rodinha aí De terceiro Já liga o sirene Vambora Rapaziada Quero ver o explosão de like, mano A abordagem que foi como, velho Na porta da favela Já pegamos dois do comando vermelho aí, ó E essa favela Que nem deles não é, hein, mano Os caras já estavam querendo arrumar treta aqui, mano Aham Se deram mal, velho Se deram mal Micro SMG As paradas tudo, velho Equipe de volta na rua, mano A polícia mais bem preparada Quero ver a explosão de like, ó Quero ver a explosão de like, ó Que é isso? Ó, porra, agora, mano Chegou Porra, fizeram a marcação igual a cara aí, também, né Olha só Esse aqui é o mais simples, né? Esse aqui Você sabe aplicar os negócios aqui, velho? Não Sabe fazer também, ou não? O que? Aplicar a multa? As paradas? Consegui Consegui Ele é meu capacho, senhor Deixa eu ficar com ele Porra de capacho Só segue, porra Aí, Joe Vou cantar um negócio pra você aí, ó Tu tira esse colete Você sabe que é proibido aqui na cidade, né? Entra aqui Pode deixar, meu senhor Vou ter toda a compaixão de tirar esse colete Eu levei uma fatura, senhor O que que eu fiz? Posso ser legal de ar Ah, eu tava rezando Ah, tá, senhor Então, tá fácil E é o seguinte E é o seguinte Se a gente pegar vocês da próxima vez Só pra explicar como é que funciona Porque tem muitos que não estão sabendo Fica quieto aí dentro, Joe Vocês estão levando muita pena Vocês estão levando multa na cidade de trânsito Multa por droga Igual vocês estão fazendo aqui Cada vez que a gente prende vocês Se vocês estiverem com a fatura Vai só aumentando o valor, tá, pessoal? Então, tenta fazer um trabalho legal na cidade Paga as coisas direitinho pra não complicar Eu denunciei hoje Tinham roubado o meu carro Cidadão, vem pra cá, porra Mudei vocês virem pra aí Vai pra lá, pro canto Não, eu tô falando com o senhor aqui Sim, meu senhor Consegue falar Ele consegue ouvir, porra Ladrão que rouba ladrão Como é que é? Dez anos de azar? Não, não Mas não foi Nem era ladrão, não Foi mecânico Eu acho que ele roubou meu carro Não Aí eu tomei um bocado de multa Eu denunciei pra você Agora o Gustavo aqui Vai levar também multa Que horas que eu posso pagar Pra esse negócio da missa aí, senhor? Mas se eu tiver com dinheiro O senhor já paga o cidadão Eu conselho o senhor a pagar Tudo que o senhor deve Isso, que não vai ficar só complicando Fabricação? Posso de susto? Eu não pago, senhor Eu tô na favela agora Os caras não tinham nada de coisa Vou prender logo esse cara Eles estavam falando com a gente, entendeu? Por isso que a gente tava armado Só pra... Por precaução Deixa eu ver se esse cara aqui já foi preso Eu tava lá na favela E os caras vêm queria Mas a gente não vai fazer nada com ninguém, né? Entendeu, entendeu? Entendeu, entendeu? A gente tem que terminar por força, senhor Você já foi preso por força, né? Correto Então o senhor... Eu nem cheguei a furtar ninguém, não O senhor não é novato, não Então você vai ter que ter uma peninha um pouquinho maior Eu não cheguei nem a furtar ninguém, tá? Entendeu, senhor? Cadê o cidadão, Gustavo Célula 2 15 minutos Calma aí que sua pena vai ser leve Ainda bem, valeu aí, senhor Vai lá, vai lá, encosta lá na parede Vem cá, vem cá, cidadão Ô, senhor, depois na estrauma na rua aí Eu te dou um... Fica parado, porra Tá com formiga, porra Deixa eu ver a história com esse filho da puta É, senhor, tem alguma coisa na minha roupa aqui Pera aí, deixa eu mexer aqui pra ver se sai É, o senhor já foi preso duas vezes por furta, né? Correto É, senhor, isso mesmo O senhor vai ficar um pouquinho mais tempo que seu amigão aí Cela 2 Eu acho que fica aí na cela mesmo Sim Aí, agora foi Boa, garoto O cara vai preso e pede obrigado, rapaziada Vai vender um comédia mesmo, né? Tá aqui, parou Lá pra dentro, porra Ele não sai não, ele não sai não Ele volta, ele volta Ele spawnam pra trás, não bora Deixa eu trancar essa porra aqui O que que ele fica lá? Vai ter que ver por aí, senhor O outro lá vai ficar 30 minutos Toma cuidado, senhor 30 minutos, hein? Estuprou, cara, rapaziada O cara tá de micro SMG Eu tenho que guardar essa porra lá em cima, hein? Manda um salve aí, senhor Manda um salve aí, senhor Vou dar uma coronha na sua cabeça, seu vagabundo Aí, hashtag Tonhão Presidente da Silva, mano Bota aí, ó Hashtag Tonhão da Silva Presidente, mano Hashtag 17, caralho Porra Ó, eu vou recorrer E aí, como é que tá sua roupa e seu Os cara tá brigando lá dentro da delegação Tá, tá tranquilo Os cara vão se matar lá dentro Os cara vão se matar lá dentro